O bicho, sai da frente! Ele tá fazendo foto! Sai daí, Pedro, eu tô filmando! Ele tá fazendo foto! Gente do céu! Ela tá assim, Lara! Ai, aqui vai vir! Pra entrar nela tem que imbar a Sylar Que tem que ter futezalaxia Mas antes de ela embrace, tem queuste áudio Vamos bacar! Vamos rebolar! Vamos rebolar! Vamos rebolar! Vamos мелular! Vamos rebolar! Vamos rebolar! Vamos rebolar! Vamos combina! Vamos rebolar! Vamos rebolar! O que é que é que é? Más quadradinho, senhoras e senhores. Más quadradinho, senhoras e senhores. Más quadradinho, senhoras e senhores.